Não é sobre o pictórico que vou falar, vou falar de algo que tem a ver com a imagem, mas é sobre televisão. Televisão, porque eu fiz justamente a minha tese analisando as emissões televisivas desde os anos 50, desde 57, quando ela começou até agora, e, portanto, a minha fala é a comunicação televisiva. E é dessa que eu vou falar. E em televisão, a paisagem marítima não é pictórica, é apenas um lugar onde as coisas acontecem. Portanto, digamos que, mediaticamente, a paisagem é isso, é um enquadramento, é um enquadramento dos acontecimentos. E quando nós olhamos os 50 anos de televisão, vemos que, desde logo, há factos e ciclos muito recorrentes. Um deles é a dualidade, o contraste. E, portanto, quando aqui falou da atração e repulsa, o que se vê na televisão constantemente é, relativamente ao mar, é que ele é um palco de contrastes. É o mal e o bem, é a zanga, a zanga e a amenidade, para pegar na ideia do alveirinho. É a tensão e a descontração. É o belo e o horrendo, é o trágico e o glamouroso. E isso que acontecia há uns tempos, continuei nos meus eixos de análise sobre a imagem televisiva, sobre a maneira como esta matéria apareceu nas emissões televisivas da RTP, estou falando da RTP, foi um mídia hegemónica até praticamente 93 em Portugal, não é? Foi isso que eu fui vendo ao longo das décadas. E, claro, vou fazer uma apresentação abreviada. Então temos logo, nos anos 50, muito esta imagem, o dar o pão tirar a vida. Portanto, o mar aparece muito nesta altura, como grande fonte alimentar, aparecem estas reportagens, o mar também dá o pão, e reparem muito como a dimensão, os bois lavam o mar, este cruzamento entre aquilo que é rústico e rural e aquilo que é muito trazido para as questões do mar. E depois é a imagem dos operários do mar, os pescadores, nesta altura sempre vistos como grandes, são os nossos heróis do mar, inclusivamente o Francisco fez um filme sobre a guerra, sobre a grande aventura, a pesca de bacalhau, e depois quando começou a guerra, como sabem, os pescadores que iam para as campanhas de bacalhau, tinham duas opções, ou iam para a guerra colonial ou iam para a pesca de bacalhau. Portanto, vêem bem a heroicidade destes homens. Mas aqui era muito centrado, portanto, na questão alimentar, e há muitas reportagens sobre isso. Não muitas, mas há algumas. Não muitas quando nós comparamos com as reportagens sobre o campo. E claramente o mar fica sempre em desvantagem. e a grande azáfama destas épocas e dos mercados e as varinas e tudo isto. Mas, ao mesmo tempo, depois, o mar também é palco logo de catástroos, dos arrombamentos das casas. Isto são as casas lá em cima, em mira, as casas dos pescadores, as palafitas quase, que várias vezes iam sendo invadidas pelo mar, não é? E, sobretudo, sobretudo dos naufrágios. Portanto, os naufrágios são... E isto é uma imagem da televisão, portanto, é uma reportagem da televisão que vai utilizar os jornais para contar histórias de naufrágios. E, portanto, ele é também o lugar trágico dos naufrágios. Portanto, ele tira a vida. Portanto, estes heróis expõem-se, de facto, à fúria do mar e ao naufrágio. Este é o primeiro, digamos, o primeiro grande grupo de oposição. Depois temos, nos anos 60, 70, o que poderíamos chamar a ocupação-destruição. Portanto, a outra dualidade. E o que é que nós vemos? Vemos que, na ocupação, começa a ser a ocupação do litoral. Começa a dar-se a ocupação do litoral. Portanto, lá está a tal ideia. As pessoas começam, evidentemente, que começaram antes. Mas o grande massa da ocupação, e eu depois tenho um gráfico para vos mostrar, é realmente a partir dos anos 60, sobretudo. Esta é a costa. A ponta é fundamental para a ocupação da costa. E a ponta acaba-se em 66, a ponta 25 de Abril. E começa, e nunca mais para esta situação. E mostro-vos aqui, em 2004, e depois outra vez aqui, e outra vez aqui. Portanto, digamos que vai não crescendo. Isto nunca deixa esta dualidade da construção, da ocupação, e ao mesmo tempo destruição das paisagens. Portanto, nunca deixa de marcar o discurso do vizinho. A mesma coisa na Praia da Rocha, que era assim nos anos 60, só tinha ali aquele hotelzito à frente. E depois, hoje, é assim. Depois, temos a Quarteira, que é um caso também emblemático da nossa ocupação, destruição. E o Fir, que já esteve para ser demolido, estas três tubos já estiveram para ser demolidas no tempo do Sócrates, quando ele era Ministro do Ambiente. Prometeu que as demoliria, mas não aconteceu. Ainda nos anos 60 e 70, temos outro fenómeno que vai marcar... E, portanto, também começa, e isso é importante, uma certa democratização das vistas para o mar. Que antes eram... E a utilização... As elites iam para as praias, ou os doentes, como foi referido, para questões de saúde. Mas, realmente, as vistas para o mar ainda eram uma coisa de privilégio. E há essa democratização. O que é que acontece nos anos 60 e 70? Então, o uso e o sujo. E o lazer, lá está o ócio, ao mesmo tempo a repulsão. O uso é... Isto são umas boas zonas que nós encontramos no arquivo lá da televisão na Praia da Rocha, que vão os turistas, primeiro os turistas, os turistas marcam em todo o desenvolvimento do Algarve. O crescimento se dá nesta altura, anos 60, é o grande boom do Algarve. Lá estão elas, os suecas, que faziam as delícias dos rapazes portugueses. E depois, as bifas, as bifas, não é? E depois, o uso da praia. Eu lembro-me dos meus irmãos falarem das bifas, não é? O uso da praia já mais, começa a ser mais massificado. Isto é praia, isto é Algejo, portanto, já... Realmente, começa-se a massificar. Embora, embora, e isso vê-se muito bem também na televisão, embora a seguir ao 25 de Abril, então é que é a grande utilização, vem toda a gente do campo, tal, aqui ainda eram os cidadinos, depois começa toda a gente a utilizar a praia. E, ao mesmo tempo, o esgoto. Portanto, isto é um esgoto, portanto, o sujo, o sujo, que é o grande problema no final dos anos 70, meados dos anos 70, que é justamente, não estava nada disto resolvido, e há imensos problemas, inclusivamente, isto faz parte de uma reportagem em que um turista diz gosto muito do... em Alfeiras, ou eu, gosto muito do Algarve, isto é tudo muito bonito, o problema é as latrinas, é que... é que têm ainda as latrinas a despejar na praia. Mas, depois, há outra matéria, que eu acho que esta é central também na nossa mudança, na mudança das paisagens marinhas, que é a questão do crudo. E, nesta altura, chamávamos-lhe o Alcatrão, porque era absolutamente natural. Eu lembro-me de ir à praia e não havia ninguém que não ficasse com os pés sujos e havia... e era quase como uma alga. Nós não... havia a pedra pormes, que era horrível, mas também havia o petróleo, quando dizia lá o homem do banheiro, que nos tirava o petróleo dos pés. Nada disto era falar. No fundo, já havia aqui uma série de marejas de negros que vinham à costa, mas não era assim que era encarada. Era natural olhar o alcatrão na praia, era uma coisa que não se relacionava com as causas e com os motivos que tinham gerado esta alga negra. E depois, claro, a maré negra, que depois vou desenvolver um pouco, porque é uma matéria absolutamente marcante na nossa relação com o mar e na ação antrópica sobre as paisagens de marejas. As marejas de negros, e portanto, vou deixá-las agora aqui um bocadinho em suspenso. O que é que temos depois, ainda nesta época dos anos 70, digamos, 70 já a cair para 80? Temos o científico extraordinário, portanto, o Custou. Eu estou a falar do ponto de vista, e isto é importante dizer, do que é que a RTP, portanto, a televisão oficial portuguesa que era a única, portanto, aquela cadeia alimentar mental, dava aos portugueses durante muitos anos, muitas décadas. E começou a aparecer, de facto, o científico extraordinário. E o científico extraordinário, quando nós analisamos, era sobretudo os animais selvagens, portanto, os grandes programas do National Geographic, mas aparecia, começou a aparecer o Custou em grande força. E era sempre dado lá fora. E por isso é que eu ponho o científico extraordinário lá fora e a ocupação paulatina das praias cá dentro. cá está o Custou, com tudo aquilo que estão algumas imagens tiradas das coisas que ele nos trazia, o maravilhoso dos fundos marinhos. Mas reparem, quando nós analisamos o número de programas entre 57 e 2000, praticamente, o que é que nós temos? Os rios nacionais, de facto, muito mais filmados, portanto, muito mais, a divisão portuguesa ocupa-se muito mais com os rios nacionais do que com os rios estrangeiros e por isso é que seria mais fácil para mim, porque teria muito mais matéria sobre os rios nacionais. E quando se fala do oceano, é sobretudo o oceano distante, é os outros oceanos, não é o nosso oceano Atlântico e a diferença é enorme. E este maravilhoso extraordinário está muito ligado a isso. Portanto, é sempre o outro, não é o nosso. O nosso não tem essa dimensão, apesar de nós sabermos que havia um instituto hidrográfico e que havia investigação também, mas é um apontamento comparando com aquilo que se dava, com aquilo que se trazia sobre os outros oceanos. E de ocupação, como eu dizia há pouco, portanto, foi a ocupação paulatina que se deu sobretudo a seguir ao 25 de Abril com a antirregra que aí se estabeleceu e a qual nunca mais se recuperou. Mas, de facto, esta foi uma das consensos também do 25 de Abril. Foi a possibilidade de construirmos o que quiséssemos onde nos apetecia e de que maneira ir de um dia para o outro. Portanto, neste caso, Francisco e eu filmámos uns pescadores que diziam nós estávamos a dormir e o dia a seguir acordávamos e já estava uma casa construída na Ilha de Faro. Esta é a Ilha de Faro, continua a Ilha de Faro, portanto, e tudo isto foi os clandestinos que polifraram nesta altura e a Harmona também, como vocês conhecem todos muito bem, a ocupação paulatina que se foi dando nesta altura e a Rábida, claro, o Portinho, que depois foi, nos anos 80, estávamos a falar disso ali com a Margarida, que o Carlos Pimenta na altura depois conseguiu demolir em 86, isto são algumas das demolições, e a ocupação da praia, portanto, já a utilização aí massiva, portanto, tornou-se o grande mote das férias, ao mesmo tempo que, e isto é importante, as nossas praias fluviais ficavam completamente imprestáveis, porque a grande poluição dos rios, portanto, há uma grande ligação aos rios que nós temos e, de facto, a memória do rio ainda é muito forte em Portugal, das gerações mais velhas, que as passaram para as gerações mais novas quando fazemos estudos sobre isso, mais ligados à opinião pública, mas, realmente, os rios tornaram-se completamente imprestáveis, portanto, há ali um momento que vai, sobretudo nos anos 80, com o final dos anos 70 e anos 80, onde não há regras ambientais e onde os imigrantes regressam e os retornados, todas as pessoas da África, e há aquela antirregra que se estabelece e, então, constrói-se, polui-se, fabriquetas por todo o lado, portanto, não há aqui, e aí as principais vítimas, nesta altura, são, efetivamente, os rios, porque estavam lá mais escondidos e porque não havia nenhuma política de saneamento nesta altura, praticamente, só começa a haver uma política sistemática e com dinheiro depois da nossa adesão à União Europeia. Portanto, os rios se tornam impostáveis e isso leva também as pessoas mais a virem para a praia. Nos anos 80, como eu dizia, temos, de facto, um mar como o mar jovem, portanto, juveniliza-se, é a altura em que as praias se tornam o grande espaço de lazer da juventude, são apropriadas por elas, acontece aqui, também nos anos 80, quando nós vamos ver estes indicadores, é a sociedade de consumo, portanto, tudo aquilo que nós hoje estamos a sofrer e aquilo que está em desagregação, constrói-se praticamente nos anos 80, porque, como nós nos lembramos muitos de nós aqui, a sociedade de consumo, a adesão na economia de mercado venha-se com boi nos anos 80, e, de facto, depois de 86, então, é o grande boom, e todos os indicadores, eu dou-vos um exemplo simples, mas que é expressivo, porque tem a ver com o consumo, a publicidade, por exemplo, a publicidade vai-se embora, muitas multinacionais que até saem de Portugal, foi a minha tese-me estado sobre publicidade, portanto, estudei em pormenor, saem inclusivamente de Portugal a seguir ao 25 de Abril, porque há aquela ideia do produto branco, vamos todos ter produto branco, acaba-se com esta coisa dos produtos e da publicidade e tudo isto, e, de repente, depois voltam em força nos anos 80 e os investimentos explodem, a Coca-Cola entra em 77, mas, quer dizer, tudo se altera efetivamente nos anos 80, e os nossos salários sobem exponencialmente, o gasto de eletricidade também, nessa altura há o consumo, portanto, há aqui um boom fortíssimo nesta época, que é exponenciado, evidentemente, com o dinheiro que entra depois da adesão em 86, mas que marca uma grande diferença e a praia é um dos espaços que é realmente muito apropriado enquanto ócio, enquanto lazer. E, portanto, os jovens desportivos e os velhos abatidos, porque ao mesmo tempo que isto acontece, há o abate da frota, não é? A seguir a nossa adesão à CEA é o abate da frota. O novo no mar e a expulsão, o velho mar, estava aqui a pensar no Hemingway, a expulsão. E, então, o que é que acontece? Começa toda esta parafernália de desportos, atividades, de tudo isto ligado ao mar e, ao mesmo tempo, o abate da frota. Portanto, a desativação desta profissão, quase que a expulsão dos pescadores, não é? Que isto é uma imagem simbólica, mas, de facto, o envelhecimento, o envelhecimento desta classe. É muito curioso ver, agora que tenho andado a fazer esse trabalho e tenho andado a entrevistar pescadores, não consigo entrevistar pescadores novos, não é? Só consigo entrevistar pescadores velhos. agora começa a haver uma mudança. Mas só agora, só agora, a coisa de um ano, começa a haver outra vez, justamente por causa da crise, e isso já me aconteceu em Aveiro, começa a haver outra vez os novos a pegar nesta profissão. É interessante, mas, de facto, é realmente uma profissão em decadência, é uma profissão que deixa de ter, acabam também as campanhas do bacalhau, tudo isso, portanto, deixa de ter toda essa heróicização deixa de existir e o abate da frota é um facto, é evidente. O que é que temos depois, nos anos 98? Portanto, temos com a Expo, não é? A grande exposição dos oceanos, temos a aproximação ao mar. Então, até pus aqui a palavra a mar. Portanto, as pessoas, de repente, voltaram a pensar nessa realidade, que estava afastada, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista científico como do ponto de vista cultural, digamos, e então reaparece nesta altura. Agora está muito presente no discurso e já lá vamos, mas esteve completamente ausente. Havia, o professor Mário Rui diz sempre que durante anos os planos fizeram-se, os planos dos PDMs, os PROTs, os tais que estávamos a falar, todos os planos que se faziam acabavam no último grão de areia da praia, porque nunca ninguém pensava nesta ligação, portanto, há uma espécie de lapso, lapso freudiano, de como é que nós, todos, de facto, não consideram, portanto, paravam ali no último grão de areia como se não houvesse mais nada, para lá, quando temos um país que é 18 vezes maior em termos de mar do que em termos de terra. E, portanto, aí é que se faz essa reaproximação, mas há, ao mesmo tempo, a dualidade aqui é o susto com a erosão costeira. Então, não fui buscar imagens do oceanário, infelizmente, não tive tempo para isso, mas, então, aqui já foram mostradas as imagens muito mais eloquentes do que estas, isto é lá em cima no norte, e os enrocamentos, e, portanto, os recomendos, começam, obviamente, antes, os primeiros campos de perões, é justamente nos anos 60, não é? Nos anos 60, costa da Caparica e depois quarteira na sequência de Vila Moura, mas, e espinho, evidentemente, mas é nesta altura que começa, realmente, o problema a ser falado, ou, pelo menos, alguns vieiras começam a pregar e a ser mais ouvidos, já estavam a pregar antes, começam a ser mais ouvidos em termos públicos, e depois, aqui, isto já é recente, portanto, isto foi a costa da Caparica há poucos anos atrás, aquela invasão do mar. O que é que temos em 2006, portanto, nos últimos anos, digamos, que temos, por um lado, a abundância, de repente, o mar torna-se a salvação. Então, é a nossa NASA, a NASA em Traspers, devia estar ali. De repente, nós vamos conseguir resolver todos os problemas do país com o Clássar, o Clássar marinho, o Clássar do mar, o Clássar disto, que não tem leitura anterior, quer dizer, tem esporadicamente um aqui e outro ali, mas é preciso muito mais ciência, muito mais trabalho para se conseguir fazer rentabilizar, de facto, este Clássar, nas suas diversas modalidades, biodiversidade, toda a ligação aos medicamentos, era preciso ter havido um investimento continuado, houve algum, mas não o suficiente. Mas, sobretudo, esta ideia, portanto, há artigos nos jornais, eu aqui já não estou a falar na televisão, porque aqui nesta parte já não analisei, porque os nossos documentários acabaram em 2005, mas, de facto, há títulos dos jornais, eu lembro, o mar é o nosso petróleo, portanto, não é há petróleo no mar, é o mar, o nosso petróleo, tudo isto gera aqui agora uma esperança de salvação através da economia, do empreendedorismo, portanto, que é uma palavra, hoje, já insuportavelmente matraqueada, portanto, nós já apanhámos várias, nós apanhámos o Poder de Pátria e Autoridade antes de 25 de Abril, depois apanhámos a cassete de Cunhal, não é? E agora é o empreendedorismo, é a nova cassete do atual que nos matraqueiam. Portanto, a estrutura de pensão e a parte da serra do mar, tudo isto aparece nesta altura, mas, pela primeira vez, também se fala na redução dos toques pescairos e na escassez dos recursos, portanto, isto é algo que também começa a aparecer, começa a ser falado. E eu agora queria-vos falar, eu queria fazer agora aqui um, voltar às catástrofes, porque as catástrofes, de qualquer maneira, mudaram muito também a nossa visão sobre este, porque o tsunami também aparece nos anos 80, portanto, a ameaça. E, sobretudo, as marés negras, acho que os tsunamis são imagens do tsunami, de facto, era uma matéria absolutamente nova no nosso panorama visual, porque nós não temos, quer dizer, a Margarida estava a falar há 150 anos ou 250 anos, mas não temos, não temos, de facto, ainda bem que não temos memória disto, mas, de repente, confrontamos com isto, isto pode acontecer e pode acontecer aqui. Mas a maré negra é, de facto, uma catástrofe etóplica e é aquela que muda em termos internacionais até muito a imagem sobre o mar, portanto, o peixe, a transformação da água no negro, no petróleo, a morte dos animais, portanto, tudo isto, é muito forte, é um ícone, aquela imagem do pássaro preto, é um ícone, de facto, de tragédia e, por alguma razão, foi tão usado na Guerra do Ovo, quando depois até se descobriu que aquilo não era do ovo, não é aquela imagem. E o que é que aconteceu em Portugal? Os primeiros episódios, como eu vos dizia há pouco, ocorrem longe e apenas se manifestam nos pés das crianças e dos adultos quando vão à praia e era a altura também, convém dizer isto, em que só havia, agora as pessoas muitas vezes dizem, ah, os mídias só dão boas, más notícias, mas os mídias, há aquela velha máxima que é os bad news, são os good news para os mídias, não é? E nesta altura só havia good news, na altura de 25 de abril não podia haver bad news porque havia censura e portanto também é importante nós pensarmos que as bad news têm a ver com a democracia. Em ditaduras não há bad news, a não ser dos países distantes. E aí sim, quando nós analisamos a televisão portuguesa vemos que todas as catástrofes que aconteciam eram enfatizadas lá fora, porque lá fora é que era o diabo, não é? Era, como o Solazar dizia, essas sociedades fabricizantes, não consigo dizer, fabricizantes, não é que não falava, que ele tem vários textos sobre isso, sobre as sociedades industriais avançadas, urbanizadas, que eram vistas como fabricizantes onde aconteciam coisas horrorosas, aqui não. Portanto, nós tínhamos essas marés, tínhamos os efeitos das marés negras, mas nunca era encontrada a causa. Portanto, era como poder, era uma coisa natural. Seguir ao 25 de abril isso mudou, não é? Nós vamos perceber melhor a realidade também das catástrofes. Porque o país estava protegido e há sempre esta ideia que foi muito trabalhada e vê-se isso no discurso televisivo e nos discursos dele, mas muito trabalhada de que o país está protegido, o país periférico, aqui no cantinho estamos sempre protegidos de tudo, isso mantém-se um pouco, de diversas maneiras, assume diversas formas e aliás foi aqui falado anteriormente, mas mantém-se um pouco essa ideia. O que é que houve em 75? Houve uma das maiores, esta é a 14, é a 14 maior maior negra do mundo. Foi em eleições, provavelmente pouca gente se lembra, porque foi no verão quente e no verão quente quem é que ligava as marés negras ou o que é que fosse? Os incêndios eram outros, não é? E, portanto, isto é a notícia como ela é dada, considerava os danos materiais, a tripulação foi evacuada, nada, zero, absolutamente zero sobre os impactos no mar, os impactos na fauna, os impactos no ambiente. e cá está, e foi uma coisa absolutamente dantesca, portanto, isto é lá, portanto, é Leixões, 1975. Poucos anos depois, há o Amoco Cádiz, na Bretanha, em França, e a televisão dá uma série de reportagens, reparem, há uma manifestação, a diferença, portanto, a dramatização do que é uma maré negra nesses países, ou cá, era enorme. Há uma manifestação contra grupos, tudo, comunistas, sindicalistas, ambientalistas, pescadores, toda a gente a protestar na rua contra o falhanço do governo contra a luta da poluição petrolífera. É evidente que, e por isso é que eu dou aqui um ênfase especial às marés negras, porque elas são a primeira vez que o acidente se confronta com algo de que ele tanto dependia e que não tinha, portanto, tinha que usar petroleiros para o petróleo chegar a ela, mas estava completamente dependente daquilo. Portanto, há aqui uma consciencialização pública nesta altura e desta catástrofe, como eu digo, essencialmente antrópica e é uma coisa que afeta muito, na altura, as sociedades ocidentais. E depois temos, dez anos depois, o Exxon de Valdês, que foi uma maré negra pequenina, comparando com o que aconteceu em Jacob Mertz e depois outros até cá, não é? Isto foi uma maré negra relativamente pequena. No entanto, as notícias vão ao promenor, portanto, 26 mil aves marítima, 800 lontras, portanto, o promenor, o conhecimento sobre isto é extraordinário quando nós comparamos com, já vos vou mostrar, a maré negra que eu escolhi, que foi uma grande maré negra em Portugal, o Porto Santo, no Aragón, que foi realmente esta transformação do pês, da água em pês, a água em negrume, e ela foi gravíssima, não é? Teve uma afetação enorme, mas dias depois, lá tínhamos o João Gilberto de São Jordi, o presidente do governo, o único que tem que dizer, devia estar limpinho para isso. Vai dar, vai, oito dias depois, uns dias depois, vai dar o mergulho, e lá vai ele, e nada, e nada, e sai, e depois declara. Pensava que fosse muito pior do que se disse por aí fora. Não é tão grave, ou não é tão catastrófico, como se dizia. E, portanto, ele vai dizer que vai desdramatizar, vai desdramatizar completamente a maré negra. Peguei nesta, mas podia ter pegado noutras, e até recentemente. Portanto, sistematicamente, o que se faz em Portugal é desdramatizar as catástrofes. E nós vemos isso até que o Prestige vem o Paulo Portas e diz, ah, isso é lá, como se não houvesse migração de baixos, de arte, tudo isto, aquela gravíssima que houve nos Açores de Césio, muito pouco falada, sempre desdramatizada. Portanto, esta tendência constante para nós não vermos aquilo que está a acontecer e para desdramatizarmos, para não irmos ao nó do problema, mantém-se e repete-se relativamente a um conjunto de catástrofes. E estas são, estas como têm uma origem muito antrópica, têm ainda mais incidência. E, portanto, diria que, em suma, o discurso da televisão sempre foi excessivo em relação ao mar, para o mais e para o menos. Esta tendência para a desdramatização e para a desresponsabilização é permanente e continua. Continua, pode nas marés negras, mas também nos superões, mas também na ocupação. No fundo, há um certo irrealismo aqui, ao par desta desdramatização da desresponsabilização, há um irrealismo que se mantém relativamente a isto. Tudo se resolve. depois o mar engol de tudo. É uma expressão que se ouve muitas vezes no discurso televisivo. E, portanto, esta capacidade de regeneração e também de desresponsabilização do que se faz, dos esporões, depois o laudatório. É os heróis de mais de outra maneira. É o excesso de confiança, como dizia o professor Alverino Dias, dos técnicos, da tecnologia. As políticas do hold the line. Nós vamos segurar. E isto é completamente assumido e dito e redito é isto vai-se conseguir manter. E foi dito nas duas apresentações anteriores que, de facto, havia sempre esta tendência para afrontar o mar, mas resolver. Não há problema. Nós vamos fazer um modelo faustiano no sentido de faustos mesmo. Portanto, a bulimia da construção vamos conseguir sempre resolver. Não há problema relativamente a isto. Ainda se mantém esse discurso. E depois, agora, o discurso salvifico da economia do mar vai resolver tudo. Portanto, é sempre um discurso cessivo. É um discurso que nos deixa indiferentes, que nos deixa sempre alvoraçados. Porque, ao mesmo tempo, o mar é excessivamente presente, mas também excessivamente distante. Isto é que eu acho que há aqui, talvez, um dos nós do nosso problema nas nossas falas sobre o mar e com o mar. Nunca está a segurar, nunca nos dá a seguir, mas sabemos lidar com o mar. E aí, eu acho que nós, de facto, sendo um país marítimo, como o professor Alvarino dizia, não conhecemos a linguagem do mar. Mesmo com os avis da navegação que ele faz, ele e outros, mas ele faz especialmente. E porque achamos sempre que somos... Há aqui uma espécie de uma cisão que tem a ver com os planos que o Mário Rui fala, que tem a ver com esta distância, como é que nós lidamos? Lidamos com muita dificuldade. Não sabemos. Eu deixo a pergunta. Deixo-vos a pergunta. Sabemos lidar com o mar e por aqui me fico. E por aqui me fico com duas imagens um bocadinho que fui buscar à desboa. Então, são muito animadoras, mas como estamos aqui, aqui a paisagem é tão animadora que nos faz esquecer destas. Ah, isto era para vos mostrar realmente, só para... Eu depois pus este gráfico aqui, porque acho muito interessante ver como é que entre 1930 e 2001, por acaso faltam aqui as datas, mas é anos 50, o 6, o 7, estão a ver, são as décadas. E é impressionante ver como é a partir dos anos 50 que há uma autêntica evasão da população e os alojamentos. Esses vão subindo. E isto dá a ideia que é uma coisa ao mesmo tempo recente em termos históricos. Muito obrigada. Obrigada. A exposição para o litoral é o fenómeno mundial, não é? Sim? Acredito que sim. Com consequências muito graves. Depende das épocas, não é? Também.